Qual a energia que o aluno sente quando você tá passando, assim, essas aulas aí pra galera? Ele sente uma energia, no final da aula eles falam Pô, professor, hoje foi um dia... Você fala em relação à música? Ou em relação à... A dança, o que você tá ensinando? Você tem um retorno, assim, do aluno? Então, isso varia muito de acordo com a música, como alguns estão falando Você pode perceber isso até em baladas, em festas, assim Que nem a gente tem um projeto toda quarta-feira Em parceria com a balada, que é o Quintal do Barão E toda quarta-feira a gente tá indo pra lá E lá toca Zouk, toca Sertanejo Universitário, toca Vaneira Ah, de tudo, né? Toca Bachata, vários estilos E você vê que... E às vezes eu fico até ajudando ali o DJ Às vezes até eu fico responsável pela música Pra selecionar a música E é engraçado você ver o comportamento das pessoas Na hora que elas vão pra pista de dança Toca um Sertanejo Universitário O Sertanejo Universitário, ele é um estilo... Parecendo um pouco com pop rock Sim Uma pegada mais pop rock É uma música que é um pouco mais em baixa Toca mais em baixa Então o pessoal dança marcado de uma maneira Se eu tocar umas três músicas sequenciais dessa O pessoal... A expressão das pessoas geralmente é mais... Fecha um pouco mais a cara Por exemplo, é meio que sofrência Tem sofrência meio que nessa pegada também, entendeu? Sim, sim Quando colocou Marília Mendonça três músicas O pessoal murcha É Nossa, fica assim Vem o momento de sofrer, né? Que parada é essa de sofrência Não, mas é verdade Mas é verdade Aí você coloca um fala mansa Você percebe que o pessoal fala Nossa, legal É E não sei o que Você põe um piseiro que tá na moda também Piseiro, o pessoal fica assim, ó Agitado Não tem como ficar parado, né? Fica meio ansioso Então você vê que o estímulo musical afeta muito Na dinâmica do ambiente Afeta muito no comportamento da pessoa Sabe como eu posso classificar uma sofrência? É Vou embora Não, mas é Mas é Mas é verdade isso Que faz total sentido, na verdade Pelo menos eu também sou uma ouvida música Eu sempre gosto de colocar música Sim E a música, ela dita sim o nosso ânimo Às vezes você acorda mais pra baixo Putz, você coloca uma música Nossa Te levanta, nega Nossa senhora É assim, é remédio, sabe? Pra mim é um negócio que eu Putz, eu vou colocar melhor a música que eu mais amo Nossa, meu humor já é outro Então eu acho que as pessoas começaram a entender isso de fato, sabe? E levar isso pra vida Tanto é que eu vejo muitas pessoas que vão buscar alternativas De fazer, às vezes, ou academia Ou aula de dança Justamente por Ai, tava pra baixo Ai, porque o meu mental tava zoado Daí eu comecei a fazer a dança, por exemplo E gostou Tocar um instrumento, por exemplo Então eu acho que a música, ela tá envolvida mil por cento no nosso dia a dia, né? Basta a gente querer Muito É, porque eu não sei como não tem gente que não é musical Acho que é melhoria, cara É, inclusive a gente tem que tomar até cuidado com o tipo de música que a gente escuta, né? Sim, que influencia cem por cento Por mais, por exemplo Eu dou aula de sertanejo Muita gente gosta da sofrência Só que, meu A gente tem que tomar cuidado Porque querendo ou não Quando você escuta muito aquilo Isso fica armazenado do seu inconsciente Fica, claro Então você começa a ter aquele tipo de sensação, né? De ruim É ruim Nossa, é cachaça, é tristeza Remete a coisas ruins, né? É, você fica muito... Meu Sim Isso gera Isso é inconsciente, mas gera Sim, mas isso é comprovado cientificamente, entendeu? Porque a música, ela vai acionar ali lembranças, né? Ou, por exemplo, funk com todo respeito a todos os funkeiros Mas, por exemplo, tem letras que são desagradáveis E, assim, eu não me sinto confortável Eu não suporto, mãe É, então Eu também não suporto Ah, então vamos falar, mal Brincadeira Eu não sei E tem até um estudo Eu não gosto De 2006 Eu esqueci o nome do rapaz Mas tem aquele do... Quando você coloca uma música Um tipo de música perto de um copo de água Sim Você fica mais cristalizado, né? Eu vi isso aí Se é uma música mais... É Tipo uma música... É uma ópera Uma coisa mais clássica Música clássica, isso Isso, fica mais cristalizado Se você coloca um heavy metal pesadão Você bagunça as moléculas da água E a mesma coisa E o nosso corpo é o quê? 80% água Exatamente Se você ouve esse tipo de estímulo Sofrência, triste Você tá fazendo as moléculas do seu corpo Do seu sangue Consumirem aquilo Consumirem aquilo Exatamente Então afeta no seu sentimento, comportamento E você coloca pra fora uma sofrência E fica triste Você não sabe por quê Às vezes você nem sabe Que você tem uma estante dentro do seu corpo Cheio de gaveta Imagina só Aqui a gaveta da sofrência Aqui a gaveta do funk Aqui a gaveta do sertanejo É só você saber isso